Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mostrar o Joaquim aqui dando comida para as galinhas. Está se entretendo ali, se divertindo com as galinhas, dando comida para elas. Olha que coisa mais linda, gente. Está apaixonado pelas galinhas. Oi, Joaquim. Joaquim, o que você está fazendo? Estou dando comida para as galinhas. Está dando comida para as galinhas? Olha o jeito que ele atira o milho. Olha, amor, aí tem outro. Dá para ele também. Joaquim, você gosta de galinha? Sim. Gosta, amor? Sim. O que você está fazendo aí? Largando o milho para as galinhas. Largando o milho para as galinhas? Sim. Olha, gente, está tudo aqui. Nunca vi um bichinho para comer tanto. Oi, Joaquim. E aí, gente, está tudo aqui. Olha, gente. Olha, gente, está tudo aqui. Deu? Deu. Acabou? Tá, manda um beijo pro povo. Manda um beijão aí. Bom, gente. Fica todos com Deus.